No bairro Vila Rica, olha só esse caso, gente. Se você se assustou com esse caso que o Sávio acabou de contar, olha esse. No bairro Vila Rica, uma mulher foi vítima de estupro ao ter a casa invadida por um homem de 29 anos. A polícia trabalhou rápido e prendeu o estuprador enquanto ele fugia sentido a Ipatinga. Viaturas em rastreamento o flagraram no trevo do bairro Santa Rita, próximo à BR-381. Para a polícia, o suposto estuprador monitorava os movimentos da vítima. Nos últimos meses, ele prestou serviço em uma casa vizinha, uma empresa de pedras. Na manhã de hoje, usando uma faca, ele rendeu a mulher e cometeu a agressão sexual. O sargento Anderson Silva tem outros detalhes dessa ocorrência horrível. Moradores da região estão revoltados com essa situação. Fomos acionados a comparecer lá no local e aí, em conversa com a vítima, ela relatou que o fato ocorreu hoje, na parte da manhã. O autor, ele pulou o muro da residência da vítima e foi até o quarto onde ela se encontrava. Ele estava de posse de uma faca e ele ameaçou. Ameaçou a vítima, a vítima visualizou a faca de posse do autor e ele consumou o ato. Após a consumação do ato, ele forçou que a vítima abrisse o portão para ele evadir. E, ao chegar na via pública, uma testemunha chamou o autor pelo nome e ele simplesmente relatou eu estou descendo ali para comprar cigarro. O autor estava prestando um serviço em uma empresa ao lado da casa da vítima. Então, esse serviço, tem aproximadamente um mês que ele estava sendo realizado, ele passou a observar a rotina da vítima. Hoje, ele resolveu consumar esse ato. Depois das informações da testemunha e da vítima que reconheceu o autor pela foto, foi repassado na rede rádio imediatamente as características do autor, o nome do autor e as viaturas em interceptação conseguiu localizar o autor nas proximidades ali do anel rodoviário, já na saída do Santa Rita. Ao momento que ele avistou a viatura, ele foi para o mato, mas aí a viatura, mais à frente, ela conseguiu fazer o retorno e conseguiu visualizar as características que ele era o autor do crime. Isso é um crime violento, o autor estava portando uma faca, é uma situação muito ruim que a vítima passou. Os documentos dele são todos oriundos da Bahia. Então, a gente está pesquisando, provavelmente ele deve ter algum delito originário lá do estado da Bahia.